É, cara, a gente tava falando um pouco da, sobre fake, na verdade a gente falou um tanto sobre fake news e tal, é, mas cara, tá rolando agora um inquérito, o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. É, basicamente aí o STF instaurou essa parada aí, eles meio que se sentiram atacados e insta... O que foi que eu acho? Foi o Dias Toffoli, que instaurou essa parada pouco tempo antes de sair e tal. Ele mesmo apontou o Alexandre de Moraes, tem uma certa discussão se isso é sequer legal e tal. Mas cara, particularmente eu acho que pra sociedade isso é um assunto, além de espinhoso, ele é um assunto muito perigoso. Porque ó, eu não sei se eu confio a decisão do que é fake news ou não ao governo, cara, à mão de um político. Então, mas deixa eu te contar uma história. Vamos colocar esse debate na mão da sociedade. Vamos. A gente não tem que ter medo do debate, vamos definir o que é fake news ou o que não é. Você não pode utilizar um instrumento poderoso... Você acha que a sociedade se envolve nessa definição, né? Nós temos que fazê-la discutir. Veja, você não pode criar um instrumento poderoso, sabe? Pode virar censura. Quando é esse mundo digital e deixar a revelia pra cada um fazer o que bem entende. Fake news é algo velho. É que agora tá potencializado. Não, veja, mentira é uma coisa antiga. Até sofisticou de fake news. É. Isso graças ao Trump. É. Mas veja, deixa eu lhe falar uma coisa. É que antigamente você contava uma mentira. Você chegava pro teu pai e falava, ô pai, eu fui bem nessa escola, meu boletim só tem 10. E você só tinha vermelho no boletim no dia passado. E só você e teu pai sabia. Agora não. Agora o cara se tranca no quarto dele e pega o seu celular e fala mal da mãe de todo mundo, do pai de todo mundo, sem nenhuma responsabilidade. A gente não pode. O cara promove a morte, promove a violência, promove o tumulto. Não é possível. Ao invés da gente chamar, sabe, rede social, não é uma rede social, porque tem muita coisa que não é social. Então é preciso que as pessoas saibam o que é normal. Já parou pra pensar sobre qual seria a melhor maneira de fazer isso aí? Porque, ó, uma das ideias e das propostas que eu já ouvi é, cara, pra ter um perfil no Twitter ou sei lá o que, tu precisa registrar um documento, por exemplo. Não. Fica mais difícil do cara... Aí quando o cara fala uma parada, meio que todo mundo sabe quem é. Então, mas deixa eu te perguntar, mas você não acha que é bom a gente saber quem é? Eu acho, eu acho. Você sabe, eu era presidente, tinha um grupo assim, morte é o Lula. Horrível. Você acha que é normal isso? Não. Mas em lugares onde a democracia não existe. Você sabe a quantidade de mentiras. Você sabe que meu filho é dono da JBF? Você sabe que meu filho, a Universidade de Piracicaba, a ISAM, aquela coisa bonita, é a casa do meu filho. Você sabe que meu filho tem um carro de ouro que apareceu no Uruguai? É tudo fake news. Tudo mentira. E como é que você pode permitir que as pessoas façam isso? Sem que haja nenhum critério de punição ou de proibição disso. Eu concordo que precisa de um debate. Nós temos que confiar na sociedade, vamos fazer um debate, faz um debate na sociedade e vamos tentar discutir qual é o melhor caminho para que você não seja censurado, para que você não confunda, sabe, uma coisa que você fala que é correta, que é uma divergência política, uma divergência cultural, sabe, com uma provocação, com uma mentira deslavada. Por exemplo. Mas, olha, existem pessoas que estão sendo, por exemplo, pessoas que, como, vou citar aqui alguém bem controverso, que eu nem concordo, mas, pô, tem o Alan dos Santos, por exemplo, que foi estirpado das redes sociais. Tem o Véi Davan, estirpado das redes sociais também. Eu não sei se isso é benéfico. Não, você não precisa estirpá-lo, você só tem que educá-lo. Ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quer. Tem um limite. A democracia tem um limite. A democracia, ela te permite ter um espaço, desde que você não atente contra os outros. Sabe, as provocações que existem, as mentiras, são coisas tão absurdas, que nós temos que encontrar um jeito. E quem vai dar um jeito são pessoas como você, que são especialistas nesse mundo digital. Não é o Lula, que eu sou um cara ainda analógico. Tu não tá pensando no Brasil com a indústria 4.0 e tal? Eu penso, eu penso. Inteligência artificial, internet das coisas e tal. Tudo que eu penso não, eu acho que nós temos que nos preparar pra isso.